Quero agradecer a todos os parlamentares que assinaram o nosso pedido de frente parlamentar em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Porque nós já conseguimos todas as assinaturas necessárias para fazer o protocolo. E essa frente é fundamental depois de anos de ataque às carreiras, às condições de trabalho e principalmente diante do desafio de revogar o novo ensino médio, também de garantir a liberdade de cátedra, a liberdade de organização política, a organização sindical desses trabalhadores, reajuste salarial, cobrança pelo pagamento do piso salarial que muitos prefeitos e governadores, deputado Chico, estão negligenciando. Então acredito que é uma conquista e é um instrumento importante de luta, de organização parlamentar, mas sobretudo dos movimentos sociais e sindicais de todos aqueles que constroem educação no nosso país. Cumprimento o deputado Assamia também pela frente parlamentar em defesa dos trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras em educação.